Mais de 10 empresas desse segmento já foram interditadas em Goiânia, pela força-tarefa criada pelo Procon e Delegacia do Consumidor. O alvo das empresas são pessoas endividadas ou com baixa renda interessadas em comprar veículos e imóveis e que dificilmente teriam crédito aprovado em um banco. O que chama a atenção é que determinadas empresas são recentes agora, de 2021 até 2022, com alto poder de lesão ao consumidor. Talvez tenha sido em virtude da pandemia, da dificuldade no crédito. O crédito ficou escasso, ficou mais difícil e aí eles vêm com essa facilidade. Eles vendem uma facilidade que na prática em si não existe. O crédito, todos nós aqui já fomos clientes de banco, de financiamento bancário, de consórcio e existe um procedimento. Então não se libera um crédito da noite para o dia. Vendedora de produtos pela internet, Graciette se diz vítima de uma dessas empresas. Ela pegou dinheiro emprestado com parentes, acreditando que iria conseguir dar entrada e comprar a tão sonhada casa própria. Eu e meu esposo fazemos uma pesquisa para a gente conseguir comprar um lote ou uma casa. Aí eles estavam lá na pesquisa no Facebook, falando sobre o valor baixo de parcelas de R$ 500. Aí você ligou no telefone lá? Aí eu liguei, aí a moça falou assim, para mim, me passa os seus dados. Não, tem como você vir na empresa pessoalmente, para a gente conversar pessoalmente. Eu falei, moça, não tem como ir na empresa porque eu estou muito ocupada. Mas eu posso te passar, me passa as suas condições, quais são as suas condições. Ah não, porque você tem que passar seus documentos, você vai confiar em passar seu CPF? Eu falei, confio. Porque como o meu escorte está abaixo e eu tenho uma restrição, pensei, não vai ser aprovado, né? É um valor, né? Ah não, mas a gente tem uma facilidade muito boa. Passei meu CPF para ela. Em questão assim de uns 40 minutos, ela ligou. Olha, foi aprovado. Seu financiamento foi aprovado. Gracietti diz que veio até essa empresa, que fica no Jardim Monte Cristo, próximo ao centro de Aparecida de Goiânia. A vendedora da SG Representações teria informado para Gracietti que representava o consórcio Roma, uma cooperativa que tem sede em São Paulo. Ao ouvir a proposta de financiamento na SG Representações, Gracietti fez o certo. Foi ao Procom buscar informações sobre a empresa de consórcio. Mas, apesar das informações de que o negócio era suspeito, a vendedora decidiu arriscar e assinou o contrato. A representante do consórcio Roma teria prometido que a empresa iria liberar R$ 260 mil para que ela comprasse a casa própria. E o pagamento seria a perder de vista. Seriam 495 parcelas de R$ 500. Gracietti pagou o que seria uma entrada no valor de R$ 12.300. Só que o dinheiro para comprar a casa nunca foi liberado. Ela deu um prazo de... nós demos entrada aqui na documentação. Dia 9 de dezembro, ela falou que no máximo Natal nós estaríamos na nossa casa. Já estaria com o valor liberado. Inclusive, a gente achou a casa. Ela me passa o contato da pessoa da casa que eu vou lá conversar com ela. Nossa, a mulher está doida para vender a casa. Eu queria aquela casa, aquela casa no valor da minha carta. Aí, quando passou a data, quando passou o Natal... Passou o Natal, chegou o Natal, eu fiquei desesperada e ele disse eu não quero mudar para minha casa, vou mudar para minha casa porque eu moro de aluguel, o dono não precisa da casa, ele me pediu a casa. Ela, não, mulher, calma, não saiu agora, mas mês que vem dá certo. Aí eu já fiquei nervosa, né? Revoltada por ter ficado no prejuízo, Gracietti mostra o contrato assinado por ela, intitulado Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. A Silva e Gomes Representações, que tem nome fantasia de SG, aparece no contrato como representante do consórcio Roma. No rodapé do contrato, a empresa informa que não comercializa cotas contempladas. Na página seguinte do contrato, o cliente declara que não recebeu proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance, mas foi isso que teria sido oferecido para a Gracietti. Aqui no escritório aqui de Goiânia, onde está essa Luciana, que é essa vendedora, ela pede a gente para assinar uma carta próprio punho. Dizendo o quê? Falando sobre o consórcio, sobre que você está adquirindo um consórcio, lá não fala de valores, não fala nada. Só você estando ciente que você está adquirindo um consórcio. Só que ela rolou para mim. Não tem como eu colocar a carta contemplada aqui, porque é crime, Grazi. Eu vou ser presa. O contrato foi fechado na SG Representações e o pagamento feito na conta da Cooperativa Mista Roma. Foram R$ 11.513,45 a título de entrada do consórcio e mais R$ 687 para pagar taxas para que um contador montasse um falso comprovante de renda para a Gracietti. O contador teria sido indicado pela vendedora do consórcio. A suspeita de que teria caído em um golpe veio quando o consórcio Roma passou a enviar mensagens com códigos de barra, cobrando as parcelas da Gracietti. Ao invés de parcelas de R$ 500,00, como teria sido combinado com a vendedora, o consórcio Roma cobrava parcelas de mais de R$ 4.000,00 por mês. Foi aí que a Gracietti descobriu que tinha entrado em um negócio suspeito. Ela falou para mim, do valor, eu falei, não, eu não fiz essa negociação com ele. Aí já falaram o quê? Qual o valor? Eles me falaram realmente esse valor. É o valor de R$ 4.000,00, as primeiras quatro parcelas de R$ 4.089,00 e o restante de R$ 2.000,00 e pouco. Eu falei, não, não, a minha negociação com ela foi R$ 495,00 prestações de R$ 500,00. Ah, a gente vai entrar em contato com a vendedora. Aí lá eles falam que se tiver alguma divergência sobre que o vendedor estiver mentindo, que aqui fala, né, para a gente, no máximo sete dias eles devolvem o dinheiro. Só que eles não devolveram o dinheiro. Gracietti procurou a vendedora que atendeu, mas a vendedora informou por mensagem que não estava mais trabalhando com o consórcio. Depois informou que saiu, por enquanto, para resolver questões pessoais. Procuramos a vendedora por nome Luciana. Ela admitiu que já trabalhou com o consórcio Roma, mas não está trabalhando mais no ramo de consórcio. Luciana reconhece que não pode vender cartas contempladas, o que é crime. Fomos até a empresa SG Representações, em Aparecida de Goiânia. Quem nos recebeu foi esse homem, que se identificou como supervisor da empresa. Marcelo Nery disse que a SG não trabalha mais como representante do consórcio Roma e que a vendedora que atendeu a Gracietti não trabalha mais na empresa. Nós não trabalhamos com a Roma hoje mais porque ela não está autorizada a vender no estado de Goiás, porque infelizmente tem maus profissionais na área, então ela está com um processo jurídico onde ela não tem autorização mais de vender no estado de Goiás. Vocês já venderam ela? Já, já, quando ela era autorizada, né? Informado sobre as denúncias feitas por Gracietti e outras supostas vítimas, o supervisor negou que a empresa tenha enganado clientes e tentou explicar como funciona o negócio de venda de consórcio. A gente trabalha hoje somente com consórcio, onde tem duas formas de contemplação, sendo elas pelo meio de sorteio ou lance. Então a carta contemplada hoje no mercado é crime, onde no contrato vem falando referente que a carta contemplada é crime, tudo certinho. Então a gente trabalha dessa forma, vendendo consórcio, onde as formas de contemplação são somente sorteio ou lance. Hoje vocês representam qual empresa? Hoje a gente trabalha com a RCN, que é uma empresa de consórcio, onde a gente, você viu na faixada lá, a gente trabalha com consórcio aqui, temos autorização do Banco Central, tudo certinho, que eu passei para o senhor. Entramos em contato com a empresa de consórcio em Minas Gerais, que negou ter parceria com a SG Representações de Aparecida de Goiânia. Voltamos a procurar Marcelo Neri e informamos que a empresa de consórcio de Minas Gerais nega ter parceria com a SG. Diante da informação, Marcelo Neri mudou a história e disse que, na verdade, a SG Representações presta serviços para uma outra empresa, a Nova Sublime, que fica em Goiânia. Uma das sócias da Nova Sublime, por meio de um aplicativo de mensagens, confirmou a parceria com a SG. Por mensagem de texto, a sócia da Nova Sublime informou que a confirmação do contrato só ocorre quando a empresa de consórcio telefona para um cliente e questiona se durante as negociações teve promessa de contemplação imediata. Gracietti confirma que recebeu a tal ligação, mas que teria sido orientada pela vendedora da SG a mentir que não recebeu proposta de contemplação imediata e que ainda teve que escrever uma carta confirmando as informações. Quando eu liguei para ela, já nervosa, em fevereiro, ela falou para mim, não, você tem que aguardar a contemplação do consórcio. Eu falei, como assim? Você falou para mim que não era consórcio, era uma carta contemplada, mas você não poderia falar que é crime. Não, você assinou a carta para o propunho? Eu falei, assina aí, Luciano, mas o nosso combinado foi o quê? Eu tenho os áudios aqui, eu tenho todos os áudios, tenho todas as provas. Grazi, o que vale é o que está no contrato. O que vale é o que está no contrato e o que você assinou na carta para o propunho. Ou seja, antes de fechar o negócio, tinha uma informação e depois tinha outra. Depois tinha outra. Assim como o Gracietti, dezenas de outros clientes denunciam que teriam sido enganados por representantes do consórcio Roma. São tantas denúncias que a Justiça Goiana proibiu o consórcio Roma de vender cotas em Goiás. Consórcio Roma é o novo nome da antiga cooperativa mista Jockey Club, denunciada em vários estados por crimes contra os clientes. Maurício denuncia que também teria sido vítima de uma empresa representante do consórcio Roma. Ele afirma que foi orientado a mentir quando o consórcio ligasse. Maurício não poderia falar sobre a combinação feita com o vendedor. Já acabou mentindo, como muitos parceiros aí que falaram, entendeu? Que eles pediram para quando o pessoal da central ligasse, falasse de certa forma, entendeu? Fora do combinado que foi conversado lá. O rapaz que me atendeu lá, o Jonathan, conversou comigo, ele e a supervisora dele. Esqueci o nome agora no momento. Até foi perguntado, mas aqui é um consórcio. Ele falou, não, aqui é a gente antecipa o consórcio. Correto? Você vai fazer tudo com a gente aqui. E no dia do sorteio, a gente paga o lance e você pega a sua carta. Em torno de 15, 20 dias. A mesma história que foi falada para todo mundo aí. Correto? Maurício gravou conversas entre ele e um funcionário da representante do consórcio Roma. Durante as negociações, o vendedor teria garantido que eles dariam o lance para facilitar a liberação do consórcio para o Maurício. De 20 e poucos dias, já passou por um mês, dois meses, já vai para o terceiro mês. Daqui a pouco entra o quarto mês e nada resolve. Sendo que não foi o nosso acordo. A gente não prometeu nada para você, Maurício. Ô Jonathan, pelo amor de Deus, você tem até em áudio aqui. Eu tenho áudio gravado seu aqui. Lembra que nós combinamos? Que vocês iam acelerar para a gente? Que não ia demorar? Que vocês iam pagar o lance? Levi Rafael, superintendente do Procon Estadual, afirma que apesar do contrato e até da carta escrita pelos clientes, vale o que foi negociado com o cliente. Se está no contrato, que é uma assessoria financeira, e na verdade no áudio, na mensagem, é outra coisa, o que vale é o que realmente foi dito ao consumidor. E aí o ônus da prova incumbe, obviamente, à empresa. Então, o que está no contrato faz parte do golpe, que é uma pressão moral que eles fazem no consumidor para dizer, ó, você assinou. E muitas vezes o consumidor fala, puxa vida, é verdade, assinei, então não tenho direito. Quando, na verdade, é uma propaganda enganosa e o contrato faz parte do golpe. Esse motorista por aplicativo conta que também recebeu proposta de financiamento dessa outra empresa, que também fica em Aparecida de Goiânia. Chegaram a mandar fotos de carros para que ele pudesse escolher. Apesar de ter pago a chamada entrada, o financiamento nunca foi liberado. Aqui está o contrato, tá? Ações do contrato que eles fizeram comigo aqui. E aí, depois passou 20 dias, eu fui ligar para eles, e eles já não tinham resposta mais para mim. Eu falei assim, mas vocês falaram dentro de 15 dias. Vocês me dariam o carro, vocês pegam o meu dinheiro, então vocês me devolvam o meu dinheiro. Aí eles falaram que não tinha como devolver o dinheiro mais. Eu falei assim, mas vocês não me vendem nada, não comprei nada, que vocês não me entregam o carro. E aí eles não queriam me dar o meu dinheiro. Aí eu gastei de ida e volta, eu gastei 750 reais, aí depois eu tive que ir e gastei mais 750 reais. Esse total de tudo está dando 5 mil reais que eles praticamente roubaram de mim. É, roubaram de mim. Esses documentos comprovam o pagamento feito por Reginaldo. Tentamos falar com os responsáveis pela WS Representações, representante do consórcio Roma, mas não conseguimos. Reginaldo afirma que também foi orientado a mentir para não prejudicar a liberação do dinheiro para que ele pudesse comprar o carro para trabalhar como motorista por aplicativo. Em três dias ele ligou para mim, disse que se o São Paulo ligasse para mim, vai me estar mentindo. Botou meu endereço, como é que eu moro aqui, botou lá da Bahia, que nem da Bahia eu não sou. Aí foi onde eu já falei assim, e eu disse que foi engano. A cooperativa mista Roma, em contato com nossa equipe, reconheceu que os contratos de clientes, como a Gracietti, foram realmente validados, e que em todos os casos, a administradora de consórcio entrou em contato para confirmar se os clientes tinham ciência de que estavam entrando em um grupo de consórcio. Na nota, a cooperativa mista Roma informou ainda que está tomando providências para evitar danos causados por representantes. Disse que no Centro-Oeste, a cooperativa vem enfrentando problemas com o consórcio fake, que não tem autorização do Banco Central e que vem utilizando o nome do consórcio Roma. Um representante de consórcio se irritou quando o cliente não quis assinar o contrato e ainda entrou em contato com o banco para saber se tinha algum processo em andamento. A conversa foi gravada pela pessoa que quase perdeu 40 mil reais que seriam dados como entrada. Na conversa, o vendedor tentava negociar a venda de uma cota de consórcio. Ser realmente muito à toa para estar fazendo isso, deixando de fazer qualquer tipo de coisa para estar ligando para o banco, fingindo que você fechou o contrato, aí é palhaçada mesmo, viu? Faz tempo que eu não vejo um cliente bem babaca assim. Desde que o PROCON e a Polícia Civil começou a força-tarefa para interditar empresas como essa aqui, que funcionava no setor Bueno, em Goiânia, o número de denúncias contra empresas do segmento disparou em Goiás. Na maioria dos casos, os clientes são atraídos através de anúncios publicados em redes sociais e páginas da internet. Nos anúncios, as empresas prometem financiamento facilitado, até mesmo para quem está com nome sujo. Só que chegando nas empresas, os clientes descobrem que na verdade não tem financiamento, mas sim um consórcio. Para convencer o cliente a adquirir a cota de consórcio, os vendedores prometem que as empresas vão oferecer um lance bem maior para a administradora e assim conseguir a carta contemplada de consórcio, o que é considerado crime segundo as leis brasileiras. Esse advogado, especialista em consórcio, informa que cotas contempladas de consórcio não podem ser vendidas pela administradora. Não existe administradora vendendo cota contemplada. Se alguém te prometeu uma cota contemplada, não cai nessa, liga para a administradora. Outra coisa importante, se alguém pedir para você prestar algum tipo de informação errada para a administradora, mentir para a administradora, tenha certeza que isso é uma fraude. O advogado alerta que nenhuma empresa pode oferecer facilidade na contemplação de cotas de consórcio, como relatam as supostas vítimas das empresas que foram interditadas em Goiás. Todo cliente que entra vai entrar num grupo. Esse grupo é aberto, você pode consultar pela internet a posição do grupo, a saúde financeira do grupo, o lance que foi ofertado ou não. São marcadas as assembleias, todo consorciado tem um calendário de assembleias. Nessa assembleia, existindo saldo no grupo, é feito um sorteio pela Loteria Federal, a cota que for sorteada, a pessoa tem direito ao crédito. Ou, havendo mais uma cota ali, é possível também a oferta de lance. Esse lance é uma competição. quem ofereceu o maior lance sai vencedor. Quem se considera enganado por esse tipo de negócio não esconde a revolta. Gente, não caiam, é golpe. Não caiam, é golpe, porque até agora eu não vi ninguém que fala assim, ah, isso aqui foi contemplado. Tá aqui, ou eu comprei essa casa com a empresa Roma ou com um dos parceiros da Roma. Tá aqui, o meu saiu, nunca vi. Só vejo um monte de pessoa reclamando. Tchau.